Eu vejo o Dória falando de vez em quando, minha bandeira jamais será vermelha. É brincadeira, né? É brincadeira, né? Quando ele estava mamando lá, a bandeira era vermelha com o foiçaço e o martelo ali. Sem problema nenhum, né? Tá ok? Valeu. Boa noite, pessoal. Até semana que vem, se Deus quiser. Um abraço.